A seguir, programa Clique Noite, oferecimento Porto Seguro. Olá, sou o Ícara Cardoso, presidente do Grupo Alca, maior revendedor de imóveis delano do Brasil. No Grupo Alca, são mais de 350 profissionais preparados para realizar o seu sonho, fazer toda a consultoria e atender exatamente as suas necessidades. Aqui, você rastreia todas as etapas do projeto através de um painel online do cliente. Entregamos em apenas 32 dias corridos e mais um ano de garantia estendida. Venha nos visitar em uma de nossas 5 lojas. Kennedy, a primeira boutique de pães e doces do ABC. A qualidade de sempre, por um preço que cabe no seu bolso. Não deixe de conhecer. Saboreie também nossas deliciosas pizzas. Além dos conhecidos pães, bolos, doces, lanches e pratos rápidos. Kennedy, tradição e qualidade desde 1977. Olá, sou o Ícara Cardoso, presidente do Grupo Alca, maior revendedor de imóveis delano do Brasil. No Grupo Alca, são mais de 350 profissionais preparados para realizar o seu sonho, fazer toda a consultoria e atender exatamente as suas necessidades. Aqui, você rastreia todas as etapas do projeto através de um painel online do cliente. Entregamos em apenas 32 dias corridos e mais um ano de garantia estendida. Venha nos visitar em uma de nossas 5 lojas. E o Clique Noite é mais uma edição do Conexão Assisa. Hoje, a gente acompanha a apresentação e o lançamento oficial do Núcleo de Jovens Empreendedores aqui da Assisa. E a gente conversa com o coordenador, o Daniel Godói. Daniel, boa noite. Obrigado pelo carinho da entrevista. E a gente quer saber um pouquinho do que vai ser esse novo núcleo, porque a Assisa já teve o Núcleo de Jovens Empreendedores há alguns anos. Isso depois com essa lacuna. E agora retoma. Como é que será esse novo núcleo? Boa noite. Boa noite. A ideia é trazer um modelo dos eventos que rolam hoje em São Paulo, que tem algum... De certa forma, eles trazem muito conteúdo que vem dos Estados Unidos, são jeitos novos de empreender. E o que a gente quer é trazer esse conteúdo, porque muitas das pessoas que são empreendedoras aqui na BC, por exemplo, não tem como você sair, se deslocar, sair 5 horas, 6 horas da tarde, para você estar às 7 horas da noite, por exemplo, lá em um evento em Pinheiros. É complicado esse horário. Então, o trânsito e tudo mais. Então, a ideia é a gente conseguir trazer esse conteúdo para as pessoas, os empreendedores que estão aqui em Santo André, aqui na BC. Mesmo porque vocês também possibilitam a realização de um network bem bacana entre os integrantes. Sim, a gente está trazendo um modelo que é chamado de pitch, então, onde todas as pessoas vão poder se apresentar, elas têm um minuto para se apresentar, quem é ela, o que ela faz, qual o problema que ela resolve, e a partir daí ela consegue realmente criar um networking com todos os outros envolvidos aqui. Então, a gente tem um café empreendedor e tudo mais, então, as pessoas, elas têm essa oportunidade de ficar, torna-se mais prática, mais fácil das pessoas pegarem e estarem mesmo criando negócios, gerando interesses de negócios mesmo. Sim. E, por exemplo, quais assuntos nós vamos ter abordados, vamos ter abordados aqui nesses eventos do Núcleo de Jovens Empreendedores da CIS. Bom, esse primeiro evento, a gente está falando em uma palestra chamada Job to be Done. O Job to be Done, ele é uma metodologia, que também veio dos Estados Unidos, em que diz assim, qual é a real motivação que torna o seu cliente a comprar. Então, a gente fala que, às vezes, a pessoa, ela não é o... o que você vende é o seu produto, mas o que ele quer é o resultado final daquele produto. E são vários exemplos que a gente vai utilizar para isso. Bacana. E quem pode participar, Daniel? Bom, podem participar praticamente todos, todo mundo que tem vontade de empreender, ou que já é empreendedor. Embora o Núcleo se chama Jovens Empreendedores, não são para pessoas tão jovens assim, se não quiser, e todo mundo que tem vontade de aprender mais e trazer, e a gente também poder compartilhar conteúdo. Todo mundo que tem vontade de compartilhar conteúdo está super convidado. Ah, não precisa ser necessariamente jovem, então. Ah, depende, jovem de espírito. De espírito, sem dúvida. Não só de idade, mas de espírito. É, para hoje ser empreendedor, na situação atual que a gente tem, você tem que ser, você tem que ter uma alma jovem aí. Claro. O que a gente pode dizer do que vocês esperam que esses jovens empreendedores abordem com vocês? Abordem, ah, quero palestra disso, daquilo. Como que vocês entendem a necessidade desse público, dessa fatia, desse perfil que vai estar dentro do grupo aqui? Da mesma forma que a gente tem que entender a necessidade do cliente, a gente tem que começar também a entender a necessidade das pessoas daqui. Porque o núcleo nada mais é do que um grupo de empreendedores. E todo mundo é cliente de todo mundo aqui. Porque eu tenho que trazer um conteúdo que seja interessante para outras pessoas. Assim como outros empreendedores que querem falar assim, putz, eu tenho um conteúdo e eu queria discutir sobre isso. Então, a gente tem que saber fomentar. Uma parte muito interessante que a gente está testando hoje é um modelo que ele vem de um meetup, de um desses eventos, que é de programação. Na verdade, ele não é exatamente de empreendedorismo, mas a gente está adaptando ele, que é uma rodada que chama problema-solução. Onde cada um dos integrantes a gente faz uma roda, as pessoas podem pegar e colocar o seu problema. Eu tenho um problema em uma área X comercial, porque eu não vendo no final do mês. E aí todos os outros a gente tem cinco minutos para poder debater, pessoas que não conhecem o seu negócio, para poder debater o seu problema. E de repente você enxerga soluções que normalmente você não enxergaria porque você está dentro da situação. Sim, às vezes a pessoa que não é nem da área, né? Ela consegue identificar uma forma bacana de ajudar o parceiro do grupo muito legal. Exatamente, exatamente. Então a gente está testando esse formato e vamos ver se ele funcionar bem. Eu espero que funcione. E a gente consegue gerar bons conselhos, né? Bons conselhos. Reuniões vão acontecer de que forma? Inicialmente as reuniões, estamos fazendo reuniões quinzenais. Até para estruturar melhor, mas os eventos que são de conteúdo, de palestra, etc., acreditamos que a melhor frequência seria uma mensal ou bimensal, né? E aí, com certeza, com todo o apoio da direção aqui da Associação Comercial do Sul de Santo André. Sim, a CISA tem apoiado muito fortemente a gente, né? Então, com espaço, com pessoas, com divulgação. Então está bem legal. A gente está tentando fazer uma parceria muito bacana para poder tocar esse núcleo e ir bem para frente. Ele dura muito tempo. Visitas em empresas, em conversas com empresários, cases de sucesso também. Isso faz parte do organograma de vocês, de ações, de trabalhos? Sim, faz parte a gente trazer cases de sucesso. Hoje, eu tenho muito contato com pessoas de startup. A minha empresa, principalmente, ela passou num programa de startup que se chama Startup Farm, onde a gente conheceu muitos cases de sucesso e nós fomos mentorados por esses cases. Então, a gente tem um contato bem bacana com as pessoas, que a gente consegue trazer essas pessoas para cá para contar tanto o que foi muito bom para eles quanto o que foi muito ruim para eles também. Porque você compartilhar só a história de sucesso, ela... Pô, mas parece que foi muito fácil, né? Mas quando a gente conta também tudo o que você fez, o que deu errado, o errado, eu acho que é muito importante. É uma parte muito importante do empreendedorismo. Saber o que deu errado e não errar também. Está vendo? Não precisa ser jovem só de idade, não. De espírito, que é o melhor ainda. para participar aqui do Núcleo dos Jovens Empreendedores da Entidade, que totalmente reformulado, retorna hoje com, tenho certeza, com grande gás, com todos os integrantes participando e a coisa vai funcionar muito, não tenho dúvida disso. Obrigado, Daniel. Obrigado, eu agradeço. Um abraço carinhoso a todos vocês e sucesso, hein? Vamos sim. Vamos conversar muito, hein? Vamos sim, vamos sim. Bom? Está bom. Obrigado pelo carinho. Clique Noite em mais uma edição. No Conexão Assis, a gente volta na próxima semana. Até lá. Olá, sou o Ícara Cardoso, presidente do Grupo Alca, maior revendedor de imóveis de lano do Brasil. No Grupo Alca, são mais de 350 profissionais preparados para realizar o seu sonho, fazer toda a consultoria e atender exatamente as suas necessidades. Aqui, você rastreia todas as etapas do projeto através de um painel online do cliente. Entregamos em apenas 32 dias corridos e mais um ano de garantia estendida. Venha nos visitar em uma de nossas 5 lojas. Deixe o ogro em casa. Você ajuda o trânsito, evita multas e ganha desconto no seguro. Zero ponto na carteira. 7% de desconto no seguro. Uma campanha do Porto Seguro Alto por um trânsito mais gentil. Que ele ali não é seu pai? Não, claro que não. Olá, sou o Ícara Cardoso, presidente do Grupo Alca, maior revendedor de imóveis de lano do Brasil. No Grupo Alca, são mais de 350 profissionais preparados para realizar o seu sonho, fazer toda a consultoria e atender exatamente as suas necessidades. Aqui, você rastreia todas as etapas do projeto através de um painel online do cliente. Entregamos em apenas 32 dias corridos e mais um ano de garantia estendida. Venha nos visitar em uma de nossas 5 lojas. Clique Noite, hoje aqui no Golden Square Shop, a gente acompanha o lançamento oficial do Let's Go, Let's Go ao meu lado, a Renata Carmascio, que é a diretora e idealizadora desta ação, muito bacana aqui no Golden, e também da Maria Lamparina, essa graça de menina, deixa eu dar um beijão. Você está bom, Rê? Tudo bem, tudo ótimo. Bem feliz. É, né? Bacana esse Let's Go, muito legal a ideia. Curtiu. Nós começamos como uma amostra digital. Começou no digital. Começou no digital. A propósito era esse, nas redes sociais. E o objetivo era a gente incentivar o uso do LED, porque alguns clientes ainda têm receio, porque é muito inovador. E aí eu falei, vamos incentivar com a apresentação de projetos, dos nossos clientes, mostrando o resultado final, para ver que vale a pena, que fica bacana, e para tirar esse receio, né? E aí o propósito do depois, vamos fazer uma exposição, e para apresentar essas reflexões que a gente teve com esse projeto todo, dos profissionais, para o público final. E aí juntamos com a Todeschini do Golden, com a Pedra Júlia, Marmoraria, e eu levei o projeto para eles, eles adoraram. E falei assim, e aí, o que a gente faz, né? Vamos realizar, né? Vamos colocar isso em prática? E aí foi super bacana, porque eles abraçaram a ideia, entraram para ajudar, foram super parceiros, comprometidos. Eu vou te falar que esse é um projeto grande, exigiu muita dedicação, e eu não tive nenhum estresse. Maravilhoso isso. Que é raro. Que é raro. Que é raro. Cada um pegou uma coisa para resolver, e foi cuidando, e no final tudo se encaixou. E isso que é legal, né? Esse comprometimento, essa responsabilidade. A equipe toda foi muito nota 10. E aí a gente quis mostrar, trazer isso para o público, também uma aproximação com os arquitetos, porque, às vezes, a pessoa, para ver o trabalho de um arquiteto, ela tem que ir numa mostra, né? E, às vezes, o marido não quer, né? Tem que se preparar, tudo. E aqui nós trouxemos a exposição para o shopping. Então, às vezes, a pessoa pode vir, comprar um presente, agora é época de final de ano, tudo, e aproveitar e ver a exposição, o trabalho desses profissionais, que está bem bacana, assim, vale a pena. E, assim, aproximar mesmo o público final do arquiteto. Acho que isso, assim, foi uma das coisas mais bacanas do projeto. E o legal é que nós temos aqui, isso que é o mais importante também, vários dos principais nomes do segmento de arquitetura e decoração da região do ABC, alguns até de São Paulo, né? Sim, eu tive esse cuidado de trazer profissionais que são comprometidos, né? Com prazo, assim, com inovação, com projeto, que tem conceito mesmo. E foi bacana, assim, teve profissionais de São Paulo que estão aqui, que aderiram, que super curtiram. E são pessoas que já estão no mercado já há um tempo e também adoraram a ideia também. Para o pessoal entender. Então, nós temos aqui a exposição, com a foto de cada um, um breve histórico, é isso? Ambientes, conta pra gente. Isso. Na verdade, desde o começo, nós tivemos uma preocupação que esse projeto tivesse uma identidade visual própria, né? Que não necessariamente levasse a marca da Maria Lamparina, que é o Let's Go! Então, eu chamei o Éder, que é um fotógrafo também bem renomado, o Éder Bruscadim, pra... Falei assim, ó, vamos criar a foto do perfil das profissionais, porque eu quero que tenha uma padronização. Eu acho que esse cuidado já vai mostrando o profissionalismo da nossa parte. E aí, nós chegamos nesse resultado, que são as fotos em preto e branco, iluminando bem o rosto do profissional. E aí, cada profissional trouxe um projeto. E aí, cada projeto tem um fotógrafo, tal. Então, nós conseguimos mostrar aqui, nessa exposição, a foto. Tem um breve currículo de cada um, né? Contando um pouquinho a história da vida profissional deles. E um projeto que foi escolhido pela... É um projeto lindo, hein? Tá demais, né? É muito legal, muito bacana. Feito com muita qualidade, todo o material, né? Que dá pra gente poder conhecer um pouquinho a história, o conceito, o trabalho de cada especificador. Muito bacana. Vai até quando a exposição? A exposição vai até o dia 24 de janeiro. Ah, então nós temos aí praticamente dois meses. Sim, nós conseguimos pegar a época de Natal, que o shopping vai estar super lotado. E férias também, que o férias aqui, o Golden, fica lotado. O pessoal vem pro cinema, pra área de lazer, de alimentação. E o shopping fica bem lotado. Então nós conseguimos pegar uma época muito boa pra trazer a exposição. Que bacana. E como é que está a Maria Lamparina? Conta pra gente. A Maria Lamparina, o ano que vem vai completar cinco anos. Já? Cinco aninhos de história? É, tô assim... Não dá pra acreditar, né? Porque passa muito rápido. E aí nós estamos pensando como que a gente vai comemorar, marcar essa data. Claro, claro, claro. E tá indo bem. Nós, graças a Deus, nós conseguimos colocar aquilo que a gente acredita, os nossos valores em prática. É difícil, né? É uma luta diária, mas aos pouquinhos a gente vai conseguindo. E assim, também fazer campanhas, campanhas que tenha conteúdo, que tenha conceito, que tenha um argumento por trás disso tudo, né? Então, assim, tá caminhando bem. Agora esse ano teve feira de iluminação, então nós estamos com os lançamentos da feira aqui do Brasil, né? Expo Lux. Temos novidades lá. Tem novidades já. E o ano que vem a gente vai ter mais novidades, mas aí eu só posso falar depois. Olha, a loja é uma graça, gente. Vale a pena vocês conhecerem. E vão visitar. É, vão tomar um café com elas lá, que é muito legal. E tem cada coisa bacana lá. Muitas novidades, tem coisas diferentes que você encontra em outras lojas. Então, o próprio nome já mostra que ali tem muitas opções diferenciadas de mercado, né? É, o nome Maria Lamparina agrada muito, né? Tem dúvida, sempre muito. É, eu acho bacana que às vezes as pessoas vão na loja e falam assim, adorei conhecer a Maria Lamparina. Eu falo assim, nossa, não é aquela, gostei da loja, não. É a Maria Lamparina. Parece que ela tem vida própria, assim. Isso é bacana. E tá aqui pertinho do Golden, né? Tá, tá uma quadra do Golden Shopping. Então, assim, às vezes o pessoal sempre comenta das nossas vitrines, porque quem sai do cinema, às vezes sai à noite e a gente deixa a vitrine toda iluminada. Ah, eu passei, eu vi vitrine nova, eu quero aquele produto, tal. Lá só tem coisa diferente, só tem coisa descolada, bacana. E é isso, né? O pessoal da região já conhece bem a loja. Acho que em cinco anos que a gente vai completar, nós conseguimos criar uma marca, né? E assim, de iluminação, não acho que é tão fácil assim, mas nós conseguimos criar uma marca e assim, se posicionar de uma maneira muito firme e profissional no mercado, né? Mas é um cuidado que a gente tem desde o começo com a imagem da loja, com a nossa postura. É um trabalho... É um trabalho longo, assim. E iluminação faz toda a diferença no ambiente, gente. É a mudança do ambiente. Você sofistica, você cria ambientes dentro de um próprio ambiente. Nós cansamos de mostrar isso nesses 15 anos de programa, então valoriza demais. Por isso que o trabalho dela é show de bola, vale a pena vocês conhecerem. Vale, vale assim. A minha formação é de arquiteto, lighting designer. Eu tenho o cuidado de ter a minha equipe bem treinada, né? Então, assim, a exposição é o Let's Go. Então, assim, a gente está bem preparado para tirar as dúvidas das pessoas sobre o LED. Porque o LED, ele não é uma tecnologia recente, mas, assim, a população, ela está tendo esse contato... Acesso, né? Acesso agora, até por conta de preço. E tem muita dúvida, né? Então, assim, se tiver dúvida, pode ir lá, que a gente ajuda em questões mais técnicas, assim, a esclarecer o que é o LED, né? Desmistificar o que é o LED. O telefone está no nosso vídeo e o site delas para vocês ligarem lá para a Maria Lamparina. Obrigada. Um grande beijo. Parabéns pela realização e idealização do evento, viu? Obrigada. Obrigado pelo carinho, tá bom? Renata, aquele que noite seja aqui no Golden Square Shop. Pra mim, é muito importante estar aqui, é um grande reconhecimento estar aqui entre os principais designers e arquitetos do ABC, porque nós somos escolhidos pela Light Designer Renata. Ela é, assim, tem um super bom gosto e são para arquitetos que realmente se destacaram com a iluminação. Estou muito feliz de estar aqui, é muito gratificante ter o nosso trabalho reconhecido. Então, a campanha é Let's Go e foi o nosso destaque durante esse ano. Muito obrigada por participar. Eu sou a Tia Komatsuda, estou participando como arquiteta dessa mostra e queria aproveitar essa oportunidade e agradecer aos lojistas, né? E essa equipe toda que formou essa apresentação. A Maria Lamparina, Todeschini, Pedra Júlia. Agradecer essa iniciativa de fazer esse tipo de evento no ABC, que é um evento muito bom para, não só para poder mostrar toda essa parte de profissionais, mas principalmente de projetos, levar isso ao público. Eu acho que isso é muito rico, isso é muito interessante. Então, eu queria agradecer, eu acho realmente muito bacana. Olá, sou o Ícara Cardoso, presidente do Grupo Alca, maior revendedor de imóveis de lano do Brasil. No Grupo Alca, são mais de 350 profissionais preparados para realizar o seu sonho, fazer toda a consultoria e atender exatamente as suas necessidades. Aqui, você rastreia todas as etapas do projeto através de um painel online do cliente. Entregamos em apenas 32 dias corridos e mais um ano de garantia estendida. Venha nos visitar em uma de nossas cinco lojas. Deixe o Ogro em casa. Você ajuda o trânsito, evita multas e ganha desconto no seguro. Zero ponto na carteira, 7% de desconto no seguro. Uma campanha do Porto Seguro Alto por um trânsito mais gentil. Que ele ali não é seu pai? Não, claro que não. Olá, sou o Ícara Cardoso, presidente do Grupo Alca, maior revendedor de imóveis de lano do Brasil. Do Grupo Alca, são mais de 350 profissionais preparados para realizar o seu sonho, fazer toda a consultoria e atender exatamente as suas necessidades. Aqui, você rastreia todas as etapas do projeto através de um painel online do cliente. Entregamos em apenas 32 dias corridos e mais um ano de garantia estendida. Venha nos visitar em uma de nossas cinco lojas. Música Clique Noite hoje aqui em São Paulo. Acompanhe a nona edição do prêmio da revista Decorar, o prêmio Decorar, Tereza Simões, arquiteta, uma das premiadas dessa noite, que isso é óbvio, óbvio. Como você está, Tereza? Tudo bem, obrigada. Você está bonita, gostosa. Muito bacana. É um prêmio de valorização e que envolve a cadeia toda, que fica bem bacana. É uma confraternização, na verdade. É que traz um pouquinho mais de valor a esse ano, todo ano é um ano apertado, de muito trabalho, mas esse ano um pouquinho mais é bom receber prêmio para mostrar que o trabalho foi bom durante o ano. Sim, é óbvio que todos sentiram, mas a gente tem que achar o nicho do mercado e dar uma mudadinha. E assim, o pessoal tem que ter a consciência de que não é só a crise que está fazendo essa reviravolta. É que o mercado está mudando e a gente tem que se adequar. Com certeza. Essa era da informática eu falo e a gente lê e escuta que a gente está na outra revolução industrial ou outra revolução que eu não sei o nome, mas que as relações econômicas estão mudando muito. Turistina é uma das patrocinadoras desse evento e eu sei que você também é uma especificadora da marca no ABC. Sim, é uma marca bastante parceira, bastante com muitos acabamentos e uma qualidade muito bacana e o atendimento também sempre foi muito bom. E é o mínimo que vocês buscam que a gente sempre bate nessa tecla e é sempre verdade. Sim, não tem jeito porque a gente o nosso nome está na frente de tudo então a gente só pode especificar aquilo que a gente acredita. Se por um lado a internet vem de uma forma para auxiliar atrapalhar enfim que acaba dando informação às vezes não informação verídica correta para o cliente aquela história toda. Por outro lado vem justamente uma empresa como a Toreskine que oferece um pós-venda bacana que oferece aquele contato pessoal esse ainda é algo isso ainda é algo que ainda dá para se trabalhar bacana. Eu acho que nesse sistema nesse nicho vai continuar existindo o que vai mudar muito são empresas que compram e vendem produto agora tudo que tem serviço agregado vai ter o seu diferencial e aquele que tiver bom serviço vai estar na frente então o problema é você comprar uma uma pedra aqui uma bola de gude aqui e uma bola de gude ali o que é só produto você compra o produto você vai acabar comprando na internet e daqui quatro anos não vai ter mais a loja que vende a bola de gude agora detalhe enquanto mais serviços oferecidos no caso voltando a toda esquina que oferece residencial ambientes corporativos uma lavanderia uma sala enfim sim melhor e exatamente isso a qualidade do serviço a qualidade do produto é que vai fazer com que eles se mantenham no mercado por muito tempo e o meu segmento é exatamente o mesmo dicas na área uma das grandes especificadoras de São Paulo Tereza Simões grande beijo obrigado pelo carinho parabéns pelo prêmio obrigado e a gente conversa agora com Richard Ravaioli que é gerente da Toreschini lá do Golden Square Shopping a nossa querida São Bernardo Richard boa noite boa noite até representando aí todos os lojistas do ABC vocês estão presentes a Toreschini que é a patrocinadora master da 9ª edição do Decorar isso e mais uma vez é muito bom estar aqui presente com tantos profissionais e representando a região do ABC muito legal ser representado e ver que está expandindo cada vez mais a nossa região que está crescendo muito e é um prazer a Toreschini do Golden estar aqui representando todos os lojistas e todo o pessoal do ABC inclusive nessa edição do Decorar 16 especificadores foram premiados um número muito bom muitos dos nossos parceiros isso é muito legal e a representação ali da OBC tendo o Clube Casa ali como um facilitador dessa parceria então isso foi fantástico para a marca nós fizemos também a parceria com a LG que é um dos apoiadores dos patrocinadores tem um ambiente bárbaro bárbaro muito legal e feito em 15 dias que isso é o fantástico então a gente está cada vez mais estando junto com esses especificadores estando junto fazendo parcerias para que a gente possa colocar eles cada vez mais à frente do nosso trabalho isso é muito importante para a Toreschini claro que qualquer marca bacana combina bem com a Toreschini mas acho que a Estúdio LG é o nome do espaço ficou fantástico e combinou muito nós usamos alguns acabamentos de lançamento e foi muito bom fazer a parceria é muito legal é bom a gente ser representado por marcas boas fazer boas parcerias e estar representando o ABC aqui é fantástico a gente sabe que a Toreschini está cheia de novidades principalmente para 2017 sim, tem muita coisa boa vindo aí já veio alguma coisa a gente está vindo aí com uma loja o Golden com uma loja novinha em janeiro fazendo uma amostra de decoração dentro da loja fantástica com vários também com a coradoria do Valdir Barbosa e com seis especificadores nossos parceiros foram os tops de venda da loja nesse ano de 2016 então nós vamos começar em fevereiro em 2017 com uma loja novinha com todos os lançamentos então a decoração dentro da loja dentro do shopping muito legal e só com os nossos os nossos tops a gente teve várias pessoas foi bem concorrido mas foi escolhido pela fábrica então a gente está bem contente com isso são novidades que vêm por aí leva um abraço carinhoso a toda a equipe toda a diretoria tá bom? muito obrigado pela companhia levando a todo mundo muito obrigado pela companhia de sempre por estar cobrindo esse evento maravilhoso parabéns obrigado pelo carinho programa Clique Noite oferecimento Porto Seguro Obrigado por assistir